Olá a todos, dando continuidade aqui às nossas animações básicas no Blender 3D. Nessa segunda aula eu vou explicar a vocês esse painel aqui que representa a linha de animação do nosso processo que iremos fazer aqui junto ao Blender 3D. É a parte dele que a gente vai inserir chave de animações, como nós vimos no primeiro tutorial, para poder essas chaves fazer as transformações de objetos, que pode ser a transformação de movimento, pode ser usado o atalho G também, tá pessoal? De rotação, pode ser usado o atalho R e a escala, pode ser utilizado o atalho S. Para a gente criar animações, como nós vimos aí na primeira aula, a gente vai precisar inserir essas chaves usando o quê? Nessa versão aqui, que é a versão 4.1, usando a chave K, eu consigo, com o cursor nessa área, abrir o menu denominado Insert Keyframe Menu. Para quem tem as versões anteriores, o atalho que vai abrir esse menu é o atalho com a tecla I. Nessas versões atuais é com a tecla K, tá? Então vocês vão ver que Location Rotation Scale, Location Rotation, Location Rotation Scale, daqui até aqui, são as chaves que nós iremos usar para fazer as animações simplificadas, junto aí a nossa área 3D. Essas chaves aqui, do Delta Location abaixo, vamos deixar para futuros tutoriais com métodos mais avançados. Então só se preocupem do Location até o Rotation e Scale. A timeline é composta de frames ou quadros, e cada quadro desse representa uma folha onde a gente desenha e cria os modelos que a gente deseje junto aos objetos que estão na área. A gente pode definir um ponto inicial usando uma chave e definir um ponto final usando outra chave, ou até mesmo um ponto intermediário. O Blender vai se encarregar, a partir desses pontos especificados com as chaves, de fazer um processo intermediário de chaves, como se fosse redesenhando o movimento do objeto na área 3D. Então como a gente viu, por exemplo, eu seleciono esse objeto, ativo o Move, trago ele para cá, para criar a primeira chave, uso aqui o cursor, tecla K, e posso usar a chave Location. Eu geralmente costumo usar as três chaves direto. Então eu uso o Location, o Rotation e o Scale. Pronto, ele insere uma chave aqui, usando as três transformações. Eu posso escolher o frame mais adiante para poder gerar a animação. Vou usar aqui o frame 140. Eu arrasto o objeto. É importante que o objeto esteja selecionado, tá pessoal? Porque ele já tem uma chave aqui adicionada. Então para fazer com que pare nessa posição, usando apenas o deslocamento, eu vou usar aqui o cursor na área e vou digitar novamente a tecla K, e uso o mesmo conjunto de chaves, Location, Rotation e Scale, porque vai abranger tudo. Nesse caso aqui, ela só está fazendo o deslocamento, mas abrange todos os três tipos de chave. Então se eu der um play, eu tenho aqui uma animação bem básica do objeto se deslocando. O que isso quer dizer é que eu desenhei uma posição inicial do objeto no frame 1 aqui e desenhei uma posição final do objeto aqui no frame 140. Então eu tive essas duas chaves, frame 1 e frame 140. Porém vocês vão notar que quando eu toco o player aqui, a agulha vai passar por todos os frames e cada frame desse aí, dando o player, vocês vão ver o Blender. pega o ponto inicial e o final e cria uma diversidade de posições intermediárias para criar a animação que nós estamos vendo aí na área 3D. Vai ser através do distanciamento entre os frames que nós teremos uma noção de tempo aqui no nosso processo de animação durante a renderização. No exemplo inicial, o Blender coloca para a gente aproximadamente 250 frames. Isso quer dizer que nós temos um tempo de aproximadamente 10 segundos. Por que eu estou dizendo que é 10 segundos? Se vocês vierem aqui nessa guia denominada Output Properties, o frame RET vai informar que nós estamos utilizando 24 frames para um segundo. ou seja, quando a agulha corre do frame 1 até o frame 24, nós estamos tendo um segundo de vídeo através da timeline. Se vocês dividirem 250 por 24, vocês vão ter aproximadamente uns 10 segundos e pouco de vídeo aí gerado na timeline. Então, dando play aqui, quando essa agulha começa do frame 0 e vai até o frame 250, eu estou dizendo que essa renderização de animação está tendo aproximadamente 10 segundos e pouco. Porém, se eu aumento essa faixa aqui, frame RET, para uma velocidade de 30, por exemplo, o que eu estou dizendo é que do frame 1 até o frame 30, nós temos 1 segundo de vídeo. Se nós dividirmos 250 por 30, nós vamos ter algo em torno de 8.33 segundos de vídeo na timeline. Posso usar aqui o 25 para que ele seja exato. E aqui eu estou dizendo que a cada 25 frames, exatamente, é que vale 1 segundo de vídeo. Então, vocês podem mexer esse frame RET aqui. Eu não aconselho vocês a fazerem isso inicialmente. Eu posso aumentar esse tempo? Posso. Como? Notem que aqui em cima, em frame start e frame end, aparece o frame inicial e o frame final da animação. Isso está dizendo que se nós renderizarmos uma animação aqui na área 3D, nós vamos ter 10 segundos de vida. Mas, se eu quiser diminuir esse tempo, eu diminuo esse frame final aqui. Eu posso deixá-lo em 125, que é a metade. Quando eu dou o Enter, vocês vão reparar que a linha de animação vai diminuir de 250 para 125. Então, quando eu der o Player, o objeto começa a se movimentar, vai chegar no frame 125 e volta a repetir o ciclo. Ou seja, se eu for renderizar essa animação, eu só vou ter, entre o Start e o End, 125 frames, ou seja, 5 segundos apenas de animação. Isso é importante a gente entender que a gente pode diminuir, mas também, se eu quiser dobrar, eu posso vir aqui e, em vez de usar 250, posso usar 500 frames. Notem que a extensão da minha timeline aqui aumentou, e eu não estou nem conseguindo enxergar o final dela. Eu uso o cursor sobre a timeline, uso o scroll do mouse para baixo, eu consigo dar um zoom, e aqui eu vou ver o frame 500, que é o frame final. Eu der um Player. O nosso tempo de reanimação aqui vai do frame 1, em vez de ter 10 segundos de vídeo, eu agora vou ter aproximadamente 20 segundos de vídeo, no momento que eu aciono o Player aqui na área principal. Se vocês vierem aqui, no frame range, que é a faixa de frames da animação, que nós estamos também usando o 1 por 500. Na medida que eu altero aqui, na opção Output em frame range, o End é também automaticamente modificado. Digamos que eu queira que o objeto agora, do frame 141 para o frame 300, ele faça esse movimento aqui, para esse canto. Aqui eu posso inserir uma outra chave. Vou usar a tecla K, e vou usar a Location Rotation Scale. E aí facilita bastante para mim. Eu criei uma terceira chave. Eu posso voltar aqui no frame 500, mudar o objeto para essa posição de cá, concurso na área, tecla K, Location Rotation Scale. Pronto. Agora se eu der a animação, nós vamos ter 20 segundos do objeto se deslocando de um ponto para o outro. E é essa renderização que nós vamos provocar lá na área de render. Veja que eu estou usando aqui as chaves, e ela correu aproximadamente 20 segundos. Um detalhe, pessoal. Quanto mais próximas essas chaves estiverem uma da outra, isso significa que o processo de animação vai ser mais rápido. Eu vou selecionar essas chaves aqui individualmente. Eu vou pegar o cursor do mouse, colocar no painel Timeline, e clicar com o botão esquerdo. Vou selecionar apenas a segunda chave. Vou arrastá-la pressionando o botão esquerdo para um frame mais próximo, 50. Vou fazer o mesmo processo selecionando essa outra chave aqui. Pressiono o botão esquerdo e arrasto até o frame 100. E, por último, a chave que está mais longa aqui, eu vou selecionar e vou deixá-la aqui no frame 150. Olha o que vai acontecer. Quando eu fizer a animação, por essas chaves estarem mais próximas, a animação vai ser mais rápida. Está vendo? Então, quanto mais distantes uma chave estiver da outra, isso significa que o processo demorará mais, porque o distanciamento entre os frames é o mesmo distanciamento de tempo que haverá no processo de animação. Aqui eu poderia diminuir a minha animação para apenas 160 frames. Eu posso vir aqui em End, escrever 160, ou posso vir aqui em Output Properties, em Frame Range, escrever também em End 160. Tanto faz. Quando eu clico, note que ele já altera automaticamente. E aqui a animação vai acontecer assim. Vamos ter 160 frames, uma animação mais rápida. E a agulha bate e repete o ciclo. Para a gente poder renderizar o processo, é preciso a gente olhar o objeto pela vista de câmera. Essas chaves aqui, eu vou selecionar todas elas, com o cursor no painel, usa a tecla A, e veja que todas estão com a cor em laranja, ou seja, todas estão selecionadas. Para eu ver a minha cena pela câmera, eu venho aqui nesse painel que fica, aqui abaixo do gizmo, onde tem o ícone de câmera, essa é a visão que a câmera está tendo da área 3D. Para poder travar essa câmera, e enquadrar a cena dentro da vista de câmera, eu uso esse dispositivo aqui, que é o cadeadinho. Posso fazer os movimentos, por exemplo, se eu quiser dar um zoom na área, eu clico na lupinha, ou posso usar o scroll do mouse, para diminuir, e eu ver o objeto total aqui dentro da vista de câmera. Então é assim que eu vou ver a minha animação no processo de renderização, está vendo? Usando apenas 160 frames. Posso movimentar o gizmo, para enquadrar melhor, quero ver desse modo a cena, e aqui eu posso também arrastar a área, para posicionar, e enquadrar melhor a cena dentro da câmera. Depois desse processo feito, eu posso vir aqui em cima, no processo render, e clicar o render animation. Quando eu der o render animation, eu posso usar o atalho CTRL F12, veja que ele vai processar, quadro a quadro, aquele movimento de chaves, que eu fiz com o cubo, para criar a animação desejável. Assim é a nossa animação. Para eu poder ver como ficou o vídeo, eu venho novamente em render, e clico nessa opção, Vial Animation, que é o CTRL F11. Quando eu clico aqui, vocês têm a animação de vídeo acontecendo aí na área 3D. Simples e prático. Essas chaves, se vocês quiserem, vocês podem excluir ou alterar. Eu quero excluir as chaves que eu apliquei nesse objeto. Como é que eu faço? Eu posso selecionar apenas uma chave qualquer, só clicando com o botão esquerdo, repare que ela continua com a cor laranja, e as demais, não. Se eu quiser excluir ela, eu uso aqui a tecla X, eu abro o menu chamado Delete, e aqui eu deleto esse keyframe. Pronto. Eu não tenho mais aquela chave, eu vou começar pela segunda chave. Veja que o objeto já está posicionado na segunda chave. Mas se eu quiser excluir todas as chaves do cenário, eu uso a tecla A para selecionar todas elas, ou então, pessoal, vou clicar fora, eu posso usar a tecla B, seleção de box, pressiono o botão esquerdo, seleciono todas elas manualmente. E aqui eu posso usar também a tecla X, e deletar o keyframe. Agora eu não tenho mais animação nenhuma no nosso processo. Se eu der o play, vocês vão ver que o cubo está lá, sem ter animação nenhuma provocada, por não ter chaves. Um processo também que eu tenho, de forma automática, é usando essa opção aqui, que é a opção Auto Key. Ele já cria chaves automáticas, na medida que eu vou modificando o objeto na área 3D. Então eu vou trazer esse objeto aqui, para essa posição, e vou ativar o Auto Key. Vou deixar aqui no frame zero, e vou acionar o Auto Key. Encosta o cursor do mouse na coordenada X, que é a setinha vermelha, pressiono o botão esquerdo, dou um leve movimento e solto. Veja que ele já cria uma chave automática, porque eu estou usando esse recurso. Se eu vier para o frame 50, eu posso arrastar esse objeto para cá, onde eu largo, ele já cria uma segunda chave aqui, de modo automático. Se eu vier para o frame 100, movimentar o objeto para essa posição aqui, e largo, ele já cria uma terceira chave para mim. Se eu vier para o frame 100, e jogo o objeto para essa posição, e largo, ele cria uma quarta chave. Veja que eu criei uma animação automática, usando o Auto Key. Vem aqui, ele já criou para mim, sem ter aquele processo de inserir menu a menu. Lembro a vocês, que quando você termina esse processo, é interessante que você desabilite essa função, se não, na medida que vocês forem fazendo qualquer movimentação, em qualquer objeto na área 3D, ele vai criando chave de animação nesse objeto. Fica então a finalização da nossa segunda aula de animação básica no Blender 3D, e vamos partir para um terceiro tutorial em breve, para apresentar mais informações, sobre o procedimento de animação. sobre o procedimento de animação. Outro